Salve, salve galera, bora pra mais um vídeo no canal aí ó, finalizando mais um dia de trabalho aqui na oficina E é isso aí galera, tá aí a troca de uma corrente E da B100 Aí a gente tá fazendo a troca da corrente que tava batendo muito, fazendo muito barulho Aí eu passei pro cliente que provavelmente era a corrente de comando, aí a gente tá aqui, a corrente de comando antiga Aí a gente substituiu essa corrente pela uma nova, que já tá no lugar Aí nós vamos ter que trocar também essa engrenase aqui do peão, um peãozinho que tem aqui Funcionando como esticador de corrente, tem um de baixo, de baixo tá bom Aí esse de cima aqui, galera, acabou que soltou a corrente, comeu ele todinho Aí a gente vai tá substituindo essa peça aqui também pra uma peça nova Aqui tá o peãozinho A gente já vai fazer o reaperço dele daqui a pouco A corrente ainda tá no lugar, galera É isso aí, ainda falta dar uma limpezinha aqui no motor aqui, que o motor tá um pouquinho sujo ainda Mas como foi só pra trocar a corrente de comando mesmo, a gente começamos a fazer na pé de montagem E agora já estamos com a corrente no lugar aqui Só faltando botar esse peãozinho aqui pra fazer o esticamento da corrente correta É isso aí, galera Aqui tá a pecinha que faz esticar Também funciona como esticador Aí tem uma molinha aqui, galera, que joga pra cima Isso aqui impor o peão pra baixo E tá sempre mantendo esticado Eu vou pegar pra vocês No caso, essa molinha aqui que tava Mas já deu pra ver que é uma molinha aqui pra botar adaptado Mas a gente vai tá Vendo como é que vai funcionar Que a corrente troca a molinha também É isso aí, galera O motorzinho da B100 Agora só tá faltando agora só Essa pecinha daqui mesmo Pra tá Fazendo aí a peça E é isso aí, galera Bora pra mais um vídeo no canal Correntinha de comando aí Geralmente, galera São duas coisas que faz barulho Ele costuma fazer barulho Três coisas que faz barulho Nessa moto costuma Primeiro aqui É a válvula Que tá aqui E aqui Já é essa cor do motor E por causa da moto de roça E tá bem Você pode lavar Que vai continuar um pouquinho meio russa Assim Tem que ter uma lavagem muito Muito potente Pra poder dar uma limpada bem legal Que vai levar bastante tempo Como o cliente Que é um serviço rápido Então a gente Não optou tanto Com uma coisa mais detalhada É isso aí, galera A segunda coisa Que pode fazer barulho É a corrente de comando Que costuma fazer um barulho A pessoa até confunde com o BA E a outra questão, galera É essa questão aqui Que a gente tava mostrando aqui Tá vendo? Tem uma borracinha aqui na cabeça Essa borracinha Não deixa Fazer aqui barulho Agora se a gente arrancar Se por acaso alguém tirar Esse parafuso daqui dele Por engano Aí essa borracinha aqui Costuma quando descer Esse ferro pra baixo Essa borracha costuma soltar Aí só fica ferro no ferro Porque tem muita gente Que tira Enganado Aí acaba fazendo Tec, 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 tec E é isso aí, galera Ó Nada de barulho Só tá faltando Só o peãozinho mesmo A corrente chegou Com o meu pedacinho ali Da beirada ali Do ferro ali Mas a gente vai tá só Terminando aqui Amanhã a gente vai tá Dando a moral A lavada Vamos tá botando a tampinha direitinho Vamos tá trocando o óleo dele Aí a gente vai tá terminando Como Hoje foi um dia bem corrido aí, galera Não deu pra dar aquela moral Num zeitinho que a gente gosta Mas é isso aí, gente O vídeo tá aí Devagarzinho A gente vai indo E é isso aí Depois do motor Mais um motor aí Mais um serviço de motor aí, galera E é isso aí B100, 125 Não Desculpa, galera É B100 Eu fazia 125 Mas é B100 É A gente tá aí Finalizando esse trabalho aqui agora E é isso aí, galera Na manhã a gente vai tá aí Com a moto ligada Vou ver se eu faço um vídeo Com a moto ligada Pra vocês verem que realmente O barulho vai acabar, galera Ó Correntinha nova Agora a gente tá apertando o peão Nós já botamos a moto no tempo Já fizemos a desmontagem Com a moto no tempo Botei o peão no tempo aqui É Agora é só Partir mesmo pro abraço, galera É isso aí Uma ótima noite pra todos Vamos aí Sempre firme e forte na promessa Agradecer a Deus Por mais um dia de trabalho É isso aí, galera Sempre firme e forte Vamos que vamos, galera Valeu, galera Fui Tchau